Olá, a presidenta Dilma Rousseff faz visita oficial ao Catar. Ela chegou à capital Doha ontem e hoje pela manhã a presidenta se encontrou com o emir do Catar, o sheik Tamin Bin Hamad Al-Tani. A reunião com o chefe de estado foi no Palácio Real. A conversa incluiu as relações diplomáticas dos dois países, a situação política do Oriente Médio, além da promoção de investimentos no setor de transportes aéreos. Dilma Rousseff também se colocou à disposição para ajudar na organização da Copa do Mundo de 2022 no Catar, colaborando com a troca de experiências para o evento esportivo. Outro tema foi a expectativa de ampliar as relações comerciais. De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em 2013 o Brasil exportou 334 milhões de dólares em produtos para o Catar e importou o equivalente a 581 milhões. Entre os principais produtos brasileiros vendidos estão minérios e carne de frango e os principais produtos importados são ureia e óleos combustíveis. E após a reunião com o Emir, a presidenta se encontrou também em Doha com a presidenta da Fundação Catar, a Sheikha Moza Bint Nasser. A visita oficial ao Catar ocorre antes de a presidenta Dilma viajar para a Austrália. No próximo fim de semana ela vai representar o Brasil na cúpula do G20, grupo das 20 maiores economias do mundo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.